Eu acredito que a expectativa é a melhor possível. Estamos trazendo uma ferramenta nova, nova para as empresas, mas muito antiga. É uma ferramenta estratégica muito antiga, que vem sendo utilizada, na verdade, desde a antiguidade. E a nossa proposta é trazermos essa ferramenta maravilhosa de planejamento estratégico e fazer com que as empresas entendam a sua importância. Quando eu falo trazer, porque aqui dentro do nosso país as empresas ainda não percebem a importância da inteligência clássica. Eu falo aqui de inteligência clássica, não inteligência competitiva, a qual as empresas estão muito mais acostumadas no Brasil. Eu falo de uma abordagem diferente, inteligência clássica. Mostrar a importância dessa atividade dentro das corporações. Ou seja, a partir da adoção, da implantação da atividade de inteligência, de um setor de inteligência clássica dentro das organizações, as empresas poderão produzir conhecimentos que lhes são muito necessários e que muitas das vezes elas não têm, porque falta essa visão. Então nós queremos levar uma visão diferente, ou seja, que elas possam, através de um prisma diferente, olhar a mesma organização e extrair dali algumas coisas que até então lhes são desconhecidas. Ao mesmo passo, é importante que elas entendam também a importância da preservação do conhecimento que elas geram. Quando eu falo, o conhecimento é poder, certo? O conhecimento é poder. Então é importante que as empresas, as organizações, consigam manter ilesos, intocados, aquele conhecimento que é o cor das suas atividades. E a atividade de inteligência, mais voltada no ramo da contra-inteligência, ele se apresenta exatamente como o grande protetor desse conhecimento. Muitas das vezes, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito aquela ideia de pensar nos ativos tangíveis, que são importantes, logicamente, mas hoje lá fora, principalmente nas grandes economias, as empresas estão muito mais preocupadas com os bens intangíveis, ou seja, aquilo que não é muito palpável, mas que na verdade é onde existe e onde está o grande valor das corporações. Então é importante que a atividade de inteligência, aí mais focada na contra-inteligência, garanta às corporações a preservação desse conhecimento. Então, como o próprio tema do seminário desse ano, ou seja, a introdução e prática da atividade de inteligência no ambiente corporativo, nós queremos mostrar com isso como introduzir essa atividade de inteligência clássica dentro das organizações e mostrar como desenvolver no dia a dia a sua aplicabilidade na geração de valor, certo? para as empresas. Esse é o nosso objetivo, então nós estamos aqui trazendo essa proposta nova e estamos acreditando que as pessoas vão entender esse valor, vão levar isso para as organizações e que essas organizações um dia entenderão exatamente a importância dessa atividade. Lá fora a gente não precisa dizer, quando a gente fala das grandes economias, a gente não precisa dizer para uma empresa a importância da atividade de inteligência clássica, elas entendem perfeitamente. Então o nosso desafio é exatamente trazer essa visão para o nosso país e eu acho que para começar o seminário é uma boa oportunidade, essa é a nossa expectativa. E aí E aí E aí E aí